Ô Rainer, vê se não vai morrer aí, cara, porque o Júlio gravou com a gente sem ventilador, cara, ele passou mal depois da gravação. Mas o Júlio é fresquinho. Pois é. Não, e fora que ele tá, pô, porra, onde ele tá lá é bem mais quente, né? Aqui tá quente e seco, esse que é o problema, né? Mas acho que a temperatura... Fora que meu quarto aqui, ele pega sol de tarde, aí dá uma esquentadinha, mas tá tranquilo, dá pra gravar sem morrer e sem passar mal. Você tá em Brasília, né? Ah, Brasília é quente mesmo que eu ouvi falar. Depende, né? Mas em geral tá quente, sim. Ai, 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 viu? Nossa, eu tô super feliz, cara, que pela primeira vez não estou usando roupas de frio. Ah! Ah, é? Aumentou o calorzinho aí. Rapaz, sim, agora a gente tá em Bucarest, na Romênia, e estou podendo usar roupas de verão. Nossa, que saudade de ver partes do meu corpo que não era minha cabeça. Partes todas brancas, né? Esbranquiçadas. Não, mas isso sempre. Eu sou um palmito. Palmito. Eu sinto um palmito. É uma tristeza da vida, mas é isso. Eu sempre fui um palmito, essa é a verdade. Mas é bom, eu me sinto bem, porque às vezes eu vejo uns turistas noruegueses, eu falo, não, eu tô bem, cara. Eu sou moreno. Norueguês parece aqueles controles de Playstation que se comprava transparente, que você via os... Sabe que você via a parte interna? Sabe que os órgãos internos. Caramba. Puxado, hein? É tipo isso, cara. Aí eu me sinto... Eu me sinto o Donald Trump, assim, com... Realmente com aquela... Laranjinha. Laranjinha. Parece um palompa. Branco em volta do olho. É, exatamente. Eu já peço desculpas que hoje eu tô meio fungando. É que eu resolvi correr hoje. Eu resolvi fazer jogging. Ah, é? Parabéns. Olha aí, é a primeira vez. Parabéns. Tem que levar essa vida saudável e... Meu sonho é parecendo um pote de margarina doriana. Então eu tenho que trabalhar isso aí. Correndo, sorrindo, assim, né? É, né? Como sou feliz. Você deu uma engordadinha nos últimos tempos, não deu? Joga na cara. Olha isso. Olha que desgraça. Pegou o calcanhar de Aquiles, o Henrique. Alvo vivo mesmo? Nossa, cara, isso foi muito relógio. Não dá licença, gente, não. Vocês gravem sozinho aí. Tchau. Não vou correr mais. Vou lá correr de novo. Não vou correr. Não, o pior é... Esse é o calcanhar de Aquiles, né? É, meu calcanhar de Aquiles. Eu tenho engordado. Tá complicado, viu? Tá complicado. E, assim, quando eu tava na Alemanha, tinha uma balança lá. Aí é pior ainda, porque você vê em números o que que tá acontecendo. Né? Como assim, tinha uma balança na Alemanha e não tem balança aí? Não. Não, tá na casa. Na casa. Que país estranho. Não, aqui na Romênia não aceitamos balanças. Não aceitamos. O pessoal é traumatizado demais com o peso aí. Proibir os balanças. Ai, cara, é tipo isso. E é interessante que assim, o meu avô... O meu avô é um cara que ele não comenta absolutamente nada. Ele só observa, ok? E aí, antes de viajar, eu fui lá ver ele. Aí, quando eu tava saindo, ele virou... Enrique, pode continuar engordando que tá bonito, viu? Tá bonito. Tá bonito. Putz, se meu... Não, não, não. Não, é tipo... Se meu avô comentou, já era. Não tem escapatória. Para as pessoas mais antigas, é... Quanto mais recheado, mais saudável. Então, sua avó, os pessoal, você fala assim, você tá engordando um pouquinho. Eu falo assim, nossa, você tá forte, hein? Nossa, eu tô vendo o Hulk. Forte. Mas, ó, veja bem. Eu parei de comer todo tipo de doce. Eu tô fazendo uma purificação, né? É interessante que eu sou vegetariano. E dizem que vegetarianos, hein? Eles vão... Eles não engordam, né? Nada a ver. Não engordam, porque não come proteína. Porque não come proteína e enche a barriga de massa, né? Porque massa pode. Massa é ok. É o maior exemplo que isso aí é uma balela, velho. Não, eu tô uma engordadinha também, viu? E eu? Nossa, cara. Eu tô parecendo um balão aqui. Olha aí. Engordadinha, você tá sendo gentil. Já que é pra jogar na mesa? Só o Hugo tá lá, todo gostoso, fazendo crossfit lá no Canadá. Mas o legal de fazer jogging aqui é que do lado de casa tem um parque chamado Carol Park, né? E nele tem um monumento comunista no meio. Porque até 1989 a Holmené era uma ditadura comunista aqui, né? Então, assim, tem muitas coisas comunistas aqui em volta, soviéticas, assim. E lá tem um monumento bonito e ele tem uma escadaria na frente. É igual o cenário do Rock Balboa, sabe? Então eu comecei a correr, cara. Comecei a correr em direção às escadas, assim. Uma faixa foi surgindo na sua cabeça, assim. Mas você botou? Você botou? Você botou a I of the Tag no MP3? Não, eu precisava. Não, não. Tinha que botar, cara, pra você se sentir lá. E, assim, eu consegui dar uma volta inteira, assim, parar. Eu dei uma segunda volta à metade. Eu falei, agora eu vou subir essa escada. Era igual o Rock, cara. Igual o Rock. Eu fui bem no meio, assim. Passa por uma ponte super bonita, assim, que dá pro monumento. E eu... Correndo lá, cara. Eu subi o primeiro lanche de escada e eu praticamente caí no chão, assim. Eu falei... Você tá começando agora? E você não faz esportes, Rainer? Eu tô tentando agora tomar uma vida mais saudável. E tô tentando seguir a cartilha da pessoa saudável. Que é comer de 3 em 3 horas, dormir 8 horas por dia, beber bastante água, fazer práticas desportivas pela manhã, tá entendendo? Desportivas. Basicamente... Tá, entendi. O seu personal trainer é o dolinho. Eu já entendi. Justamente. Bebendo muito líquido. Bebendo muito líquido. Práticas desportivas pela manhã. E é isso aí, cara. Não tem segredo, não. Tô tentando manter uma vida mais saudável, né? Chega desse negócio de ser só ilustrador, sanitário pra pôr e achar que isso é bonito. É a dedicação, né? É a dedicação que vai te deixar o beijo. As bochechas inchadas. A próxima eu saí do podcast. Vamos adiação? Que bem. Olá, queridos marujos e marujas. E sejam muito bem-vindos a mais um Iconecast. Eu sou o Henrique Leira. Eu sou o Marco Álvares. E eu sou o Rainer Alencar. Olha aí. Rainer Alencar. O menino da voz que ninguém conhecia. Pois é, pois é. Uns poucos, né? Alguns poucos. Agora aí o mundo vai conhecer a voz de Rainer. Fala de novo, Rainer. Internacionalmente desconhecido. Olha aí. O Rainerzinho já tem o prazer de conhecer há anos, né, Rainerzinho? Pelo menos há uns 4, 5 anos, não sei. Sim, sim. Já tem um tempinho agora que a gente se conhece. A gente tá numa labuta aí, né? No dia a dia. Menino garrido, menino garrudo. Diretamente de Brasília. DF. Como tá o clima aí? Quente. seco, querendo te matar, mas a gente vai sobrevivendo. Não sei. O clima tá passando a mão no meu pescoço e apertando. É bem isso, né? É tentando te matar mesmo. É assim que vai funcionando. Muito bom. Bom, não sei se vocês já conhecem o Rainer, mas ele é um concept artist maravilhoso, ilustrador, character designer de mão cheia, criador da flora do Iconic. Isso que eu ia falar, quem não conhece, se acompanha o Iconic e conhece já. Exatamente. Se você acompanha o Iconic e não tem como você não conhecer o Rainer Zito, que deu a carinha pras coisas mais portátis, né? A gente fez o Flora por Mil Pincéis. Acho que ele nunca viu tanta fanart de um personagem dele na vida dele. Acho que foram mais de 800, né, Rainer? Sim, foi bastante fanart. Principalmente porque as coisas que eu acabo trabalhando são mais pra publicidade, essas coisas e nunca chegaram nessa parte de entretenimento e um público maior e mais específico pra essa galera que faz fanart e tal. Então, essa foi a primeira vez, na verdade, que eu vi isso acontecendo. Assim, seja em pequena escala ou larga escala, foi a primeira vez, eu acho. Ah, que lindeza. Você sabe que você é uma referência enorme pra muita gente, né? Muita gente olha o que você faz e fala... Como? Como não fazer? Como não fazer? Deixa eu ver aqui direitinho. Olha aqui. Até aparece, né? Até aparece. Porque o seu trabalho tem uma identidade muito maravilhosa. Você, ao longo desses anos, assim, já tem um trabalho de qualidade absurdo e você coloca uma personalidade nos seus personagens que é insano. Porque colocar personalidade no personagem é muito difícil. Fazer um personagem é ok, mas colocar personalidade é muito difícil. Você consegue fazer isso sempre com uma maestria absurda. Qual que é o seu ingrediente secreto, Rainer? Eita, o ingrediente secreto... Tem que ser secreto. Não, mas eu acho que não é secreto. Mas é só o que a gente busca sempre, né? Justamente transformar os personagens em isso, né? Pessoas. Não são objetos. Eles têm que ter uma significância. Eles têm que ter essa personalidade, né? Você tem que acreditar nele. Você não pode ver o desenho. Você tem que ver o que o desenho passa, né? Você tem que conseguir transpor o personagem pro mundo real, né? Uhum. É, uma coisa que é legal de pensar é você ver se você conheceria esse personagem, né? Na sua vida, assim. Sim, sim. E você não vê o desenho, né? O lance é você não vê o desenho. O desenho, eu acho que ele tem que ser relativamente invisível, assim. Você não vê os polígonos, você não vê as linhas, os traços. Você vê o personagem, a pessoa do desenho. Ah, que legal. Olha que legal pensar assim, né? Então, basicamente, é como se o desenho pra você, ou a pintura, seja lá o que for, é uma ponte. Sim, sim. É uma forma de comunicação, né? O desenho, igual a escrita, ele tem que comunicar, né? Basicamente, não importa se tá em Comic Sans. O que importa é o conteúdo do texto. Sim, e se consegue leitura, né? Justamente. Se você... No caso, a Comic Sans, ela ia puxar um pouquinho, talvez ia atrapalhar, a pessoa ia reparar, né? Pois é, pois é. Mas é muito interessante a sua visão, porque é bem parecida com a função do diretor num filme, assim, né? Porque você... Quando você percebe muito a mão do diretor, ela acaba se sobressaindo da história, né? Em alguns exemplos. Ou quando a direção é muito bem feita, ou a fotografia, por exemplo, é muito bem feita, ela acaba sendo... Ela passando despercebida, né? De certa forma. Sim, sim. Apesar que o nosso trabalho, né? Envolve muito o ego, né? E a gente tá ali estampado no nosso trabalho, né? Seja o diretor, seja o fotógrafo, seja quem seja, a gente tá estampando a gente ali no trabalho, né? Tipo, tanto é que tem um negócio engraçado que agora algumas pessoas acho que vão achar ruim, não sei. Que é... Sabe? É a pessoa que faz uma tatuagem pra ela mesma... Pra ser tatuado nela, sabe? Um desenhista, um ilustrador que faz uma ilustração dele pra colocar nele. Pra mim, isso é a mesma coisa que você tirar uma foto de você e falar assim, tatuai. Ou então você... Você tá entendendo? Ou então você pegar o seu nome assim e escreve... Aí fala assim, não, escreve meu nome aqui e vai ficar massa. Que corre, meu nome é foda, velho. Bota aí. Você acha que é uma atitude narcísica? É, eu acho... Eu acho sim. Eu acho bem narcisista e tal, assim. Eu acho que você... Até a questão mesmo de, sei lá, pôster do trabalho. Você pode, sei lá, se rodear dos seus próprios trabalhos, sabe? Até com forma de inspiração e de tentar, às vezes, querendo manter aquilo que você já fez antes, né? Pô, eu fiz esse trabalho aqui que eu acho legal, vou tentar usar aquilo de base pra ser a qualidade mínima ser aquilo, beleza? Mas, sei lá, eu acho esquisito ficar colocando, tipo assim, é com forma de... Tipo, como se fosse um artista. Quem que eu admiro? Eu acho... Não, você tem que se admirar, sim. Mas eu acho engraçado, sabe? A pessoa tiver muito disso, assim, sabe? Tipo, assim... É tipo um ilustrador que vai abrir, sei lá, uma pasta de referências, ele encontra só os desenhos dele mesmo, assim, sabe? Aí já é outro nível, hein? É, eu falo, pô, esse cara aqui é foda, mas... É bem isso, ó. Algo bem próximo disso. Rainer, então você considera os artistas, de certa maneira, que fazem isso arrogantes? Ou... Não, arrogantes. Nossa, o Henrique é foda, né, cara? O Henrique quer a mulichete do jornal, cara. Ele tá querendo a manchete do Sensacionalista, pra já abrir a capa, lá no Iconic já tá assim, Rainer diz... Meus amigos... Tais artistas são arrogantes. Então, quer dizer, você detesta todos os outros artistas que não se agradecer, é isso? É isso que você tá falando? Meus amigos, vocês começaram o podcast me chamando de gordo, vocês vão escutar muito hoje. Mas não tava em off, agora que a gente tá gravando, é só assuntos sérios, a gente não pode falar de assuntos polêmicos. Mas eu não acho arrogância, não, eu só acho que é realmente um nível de narcisismo até as vezes que a pessoa não percebe. Então, não acho que é algo que seja agressivo, sei lá, eu só acho engraçado, digamos assim, sabe? É uma constatação, né? Seria engraçado. É, porque, é o que eu falei, o exemplo da fotografia pra mim é o melhor, porque eu tô falando, o seu desenho pra mim, o desenho da pessoa, ela é só uma forma de você, assim, é você, cara, é você, seu trabalho é um pedaço de você, não tem como separar o artista da obra. Então, até em algumas consultas com o psicólogo, você tem tarefas que é você desenhar, porque do desenho ele vai tirar coisas de quem é você. Então, não tem como você negar isso. Então, aquilo ali é um tipo de fotografia de você, sabe? Seja do seu humor, seja da sua personalidade, é você, sabe? Então, por isso que eu acho engraçado isso. Eu fiz um autorretrato, né? E eu só fiz o meu busto. E quando eu mostrei isso pra algumas pessoas, elas falaram, você não representou o seu corpo, você considera a sua cabeça e o seu pensamento é a coisa mais importante de você, você ignorou todo mundo. E faz sentido, cara, se você pensar... Mas fizeram uma análise? É, tipo, analisaram, vieram falar comigo, sabe? Eu achei tão legal, cara. E faz sentido, né? Porque quando a gente se desenha, a gente diz muito sobre nós mesmos, né? A gente, inconscientemente, a gente fala várias coisas ali que às vezes a gente nem queria falar. Essa é a verdade. Sim. Igual na escrita também. Como eu falei, desenho, pra mim, é uma forma de escrever também, sabe? Então, você tem muitos psicólogos também que pegam a escrita de uma pessoa e dizem se essa pessoa tá no dia, ela tava zangada, tava triste, tava como? Como é a personalidade dessa pessoa através de como ela escreve, saca? Por isso que eu tô falando, é inevitável. Você vai transcrever quem você é ali. Que fantástico, né? Ah, cara. É que nem o... Por exemplo, as mandalas, né? As mandalas, elas... O Jung dizia, por exemplo, que elas tinham propriedades terapêuticas. Através de desenho, de vários tipos de desenho de diferença, a gente consegue resultados incríveis. É impressionante que a gente consegue fazer com os olhos, né, cara? Terapia com arte, esse tipo de coisa, eu acho fantástico. Você pensa nessas coisas quando você faz o seu trabalho? Terapia, eu acho que sim. Principalmente quando você tá nesses momentos de repouso, né? E eu vou falar, acho que principalmente hoje que eu tô... Meu trabalho, minha produção pessoal tá muito, muito baixa. Então, eu tô realmente só fazendo trabalhos pagos, digamos assim. Nunca me senti tão profissional assim. Só faço o que é pago, né? Então, isso que é profissionalismo. Não, mas aí quando eu falo assim, ah, vou descansar. Aí eu falo, pô, vou jogar um videogame ou vou desenhar, cara? Aí, tipo, eu acabo querendo desenhar e depois eu fico pensando, pô, queria jogar um videogame. Mas aí você fica tendo que escolher entre os dois, eu acabo querendo relaxar desenhando também. Então, você às vezes se estressa desenhando e relaxa desenhando. Pô, bicho esquisito que é ilustrador, né, cara? É tipo assim, já pensou... A gente descansa com o nosso trabalho. Já pensou assim, você tá lá, tá estressado, você é um corredor. E você tá se estressando correndo. E aí você chega em casa, pô, vou desestressar, vou correr. É. É, tipo... Agora que ninguém tá me pagando, ninguém tá falando pra onde que eu vou correr. Então, ah, eu vou correr pra onde eu quiser e aí vai ser massa. É o Forge Gump da animação... É o Forge Gump do concept art, o Rainer. É bem isso. Mas isso, acho que é um bom sinal, cara. Se você tá fazendo isso, mesmo quando você não tá pago e já tá exausto de fazer, acho que talvez você esteja no caminho certo. Pois é. É sinal de amor, né? Mesmo cansado, você quer aquilo ali, né? É, paixão, né? Eu sinto que você, então, não esqueceu o motivo pelo qual você começou a desenhar, né? Você consegue se divertir com o desenho ainda, que é uma coisa... Muita gente perde, né? Esse sentido no desenho. Sim, apesar de que eu acho complicado ainda, porque, assim, mesmo parando pra lembrar, assim, com certeza, absoluta, o momento que eu achava mais legal desenhar era quando eu não conseguia ser pago por isso. Você acha que era o momento mais legal? Era o momento mais legal. É, porque eu acho que não tinha nenhuma pressão, tanto... Nem de fora, mas eu acho que comigo mesmo, sabe? O tanto que eu me cobrava, sabe? De, não, acho que de ser bom é complicado, porque bom é um... É muito subjetivo, né? Mas de, sei lá, de cumprir metas, seja quais elas forem, sabe? Seja de prazo, seja de qualidade, seja de produção, de quantidade, sabe? Quanto você tá produzindo, e antigamente não. Assim, quando você só queria desenhar, porque você só queria desenhar em ponto, eu acho que é um momento, assim, cara, que eu sinto falta, assim, eu ainda acho que tem como recuperar, mas ainda tô aí pensando como que a gente pode trabalhar pra isso aí, mas eu acho que é complicado ainda. Se alguém tiver a resposta aí, pode me passar. É, mas eu acho que nunca vai voltar a ser a mesma coisa, sinceramente, porque você não é a mesma pessoa. Você pode até tentar recuperar aquela época, mas ela não vai voltar de jeito nenhum, porque você não é a mesma, né? Acho que isso aí é importante. Me conta, Rainer, uma coisa que eu não sei direito, inclusive, é a sua história. Você pode contar um pouco da sua trajetória pra gente? Caraca, eu vou botar a música do Chaves agora. Minha história. Minha história é tão simples, não tem nem graça, mas eu vou contar. Qualquer coisa vocês cortam. Não, mas é sério. Eu nasci em Fortaleza, porque, como vocês podem ver, eu tenho um sotaque, apesar de quem é em Fortaleza vai achar estranho meu sotaque, porque eu sou híbrido de sotaques aí, no caso, né? Tipo, aqui em Brasília ou nos outros lugares, as pessoas acham que eu tenho um sotaque muito forte, nordestino. Em compensação, quando eu tô lá, lá em Fortaleza, as pessoas acham que eu tenho um sotaque também, tipo, muito sulista, digamos assim, sabe? Uau, super sulista. Aí eu sofro um preconceito aí dos dois lados aí, ó. Minha vida é uma tristeza aí nesse lado. Aí nasci lá, apesar de que eu saí lá com nove meses de idade, cheguei aqui em Brasília, com nove meses, ou seja, eu não sabia falar, não sabia nada, ou seja, todo sotaque que eu tenho, na verdade, eu recebi dos meus pais, da minha criação aqui. Olha aí, cara. Que louco. Então, porque minha família toda veio aqui, meus pais, avós, tios, todo mundo veio, veio, todo aquele pau de arara lotado de cearense, tá entendendo? Mandando as vaia, né? Beijos, aí chegamos aqui, né, e puxei todo esse sotaque, personalidade toda, assim, eu acho que eu ainda me sinto bem próximo ainda de lá, tento visitar sempre o que dá. Tive uma infância comum, simples, morando aos arredores de Brasília, não, aqui na capital mesmo, depois a gente se mudou mais pra próxima aqui do plano piloto, agora tô aqui. É isso, minha vida. Tá vendo? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu pulei uma parte que eu acho que é importante, que é, no caso, a minha formação. Assim que eu saí do ensino médio, eu, aqui, como todo brasiliense, pensava em fazer concurso e esse tipo de coisa. Eu desenhava, mas muito pouco ainda, minha produção era muito baixa. Entrei pra faculdade, pra federal daqui, a UNB, no caso. Entrei, fiz um semestre de contabilidade. Boa! Caramba! E o pior, sabe o que que é? Que eu achava muito massa, tipo, eu gostava muito, assim, eu só saí da contabilidade porque eu achava desenhar mais legal, mas, tipo, eu achava muito legal o curso. Olha isso, ficou em dúvida. Entre contabilidade e desenho, bem ali, né? Pô, mas, como eu falei, eu curti aí, principalmente porque muita gente pensa no curso de contabilidade como se fosse uma coisa muito, muito puxada pro lado de exatas, mas é bem próximo de de humanas em si, tipo, do curso de direito e tal. Aí comecei no caso aí, aí eu tive uma possibilidade de começar a trabalhar com desenho. Aí eu falei, poxa, o que que eu faço? O que que eu faço? Aí eu fui. Aí comecei a trabalhar num estúdio pequeno ali, aqui no caso em Brasília. É o Grey Studios, é um estúdio pequeno. É, trabalhei lá, tipo, por mais ou menos dois anos. E aí, só que eu me, meu trabalho, eu acho que deu um boost, saca? Eu passei aí, sim, eu realmente me dediquei só ao desenho, sabe? Tanto é que foi nesse tempo que eu engordei pra caramba. Eu ganhei, cara, eu ganhei quase 20 quilos, cara, durante esses... Nossa! Porra! Porra, eu só acordava, desenhava, comia, comia, desenhava, comia, desenhava e comia, desenhava. Pronto. O louco. Aí, pois é, e tinha isso e meu trabalho melhorou pra caramba, tipo, teve esse pró aí. Momento da caverninha, né? Pois é, o momento da caverna aí, mas mesmo assim eu não via, eu não tinha nenhuma luz de, tipo, direção de melhora, sabe? Assim, pra mim, não o meu trabalho em si, meu trabalho beleza, eu via que tava melhor, mas eu não conseguia mais trabalho, eu não conseguia, eu não tava numa situação melhor do que eu tava dois anos atrás, sabe? Só que... E eu sempre fui muito apegado à minha família e meus amigos aqui, nunca tive planos de ir embora, sabe? Eu acho que se eu precisasse ir embora, se eu precisasse sacrificar tudo isso que eu não queria sacrificar, então não valia a pena pra mim, sabe? Mas essa é a beleza da vida, né? Justamente, então eu acho que tem importâncias diferentes pras pessoas, pra mim aquilo ali era, tipo assim, beleza, qualquer coisa menos isso aqui, então isso aqui não é uma coisa que eu, sabe, que eu tô disposto a abdicar, não agora pelo menos. Aí eu não queria fazer isso, aí eu pensei, ah, cara, eu tô aqui sofrendo, não tô conseguindo nada, vou fazer concurso. E aí eu falei assim, ah, vou fazer concurso, porque igual eu falei, eu nunca tive, eu sempre gostei dessa parte de estudar mesmo as outras coisas, então eu nunca tive problema com isso, sabe? Aí eu comecei... O Brasil é muito cultura, né? De prestar concurso. Pô, se todo mundo já fala isso no país todo, tanto que o pessoal sofre, sei lá, em São Paulo, no Rio, ou sei lá qual seja o estado, a pessoa fala, ah, faz concurso, seu primo faz concurso. Imagina aqui, aqui não é seu primo faz concurso, aqui todo mundo faz concurso. Ou você faz concurso, ou você faz, ou você falhou no caso e tá fazendo outra coisa. Pois é. Ou você não consegue passar mesmo. Justamente, aí no caso eu fiz uma faculdade que era um curso superior, mas de curta duração, né, que era só de dois anos, aí eu fiz o curso por um, eu acho que eu parei a minha produção de desenho, assim, quase um ano, fiquei focado realmente só em estudar curso e pra minha faculdade, assim, eu me dediquei mesmo pra faculdade, falei aqui. Aí, durante o primeiro ano, beleza. Aí, durante o segundo ano do curso, começou a vir trabalho por conta das coisas que eu postei naqueles tempos de quando eu tava produzindo bastante, sabe? Nossa! Então, foi engraçado, porque foi vindo a produção e, tipo, durante esse segundo ano, o tanto de trabalho e orçamentos que eu fui fazendo, foi só subindo, 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 e acabou de emparelhar duas coisas. A demanda de trabalho subiu muito, então eu tava tendo muito trabalho e bateu junto com o começo da crise, onde acabou os concursos, não tinha mais concursos pra fazer e tal. Então, foi, tipo, foi um time muito certo ali, tá entendendo? Foi uma oportunidade junto com a necessidade, então. Justamente, não tinha concursos e eu tava tendo trabalho pra caramba e aí o que eu fiz de novo? Eu peguei e fiz a mesma coisa que eu tinha feito com desenho naquele ano, eu peguei as coisas de concurso, peguei todo o meu material de estudo, peguei, botei numa caixa e guardei, sabe? E nunca mais nem olhei. Essa caixa tá aí ainda? Não, não, agora ela realmente já, graças a Deus, já passou, agora eu acho que eu já me sinto já, assim, completamente estabilizado, mas tipo assim, eu não tenho mais nenhum tipo de dúvida sobre o que eu vou fazer em relação a isso, sabe? Tipo, é isso, isso que é, sou eu mesmo, ponto. Você acredita em estabilidade? Estabilidade? Eu acredito em você tentar ser uma pessoa flexível e isso te torna relativamente estável. Eu acho que existe, nada existe em absoluto, então tipo, se você acredita em, eu acredito em estabilidade, mas não estabilidade absoluta, então acredito sim. Uma estabilidade que tem seus, seus calcanheres de Aquiles. Justo, justo, ou seja, se você é uma pessoa que produz muito, que tem sempre trabalho, que tá sempre, por exemplo, você tem estabilidade, por mais que você, que haja oscilação, tipo, tenha meses sem trabalho ou qualquer coisa assim, se você consegue se organizar o suficiente pra aquilo ali não te prejudicar, você é estável. Ah, é que o cara fez contabilidade, né? O cara, é difícil um artista que sabe lidar com as próprias contas, isso é muito importante, é algo extremamente vital e as pessoas ignoram muitas vezes, né? Pois é, né? E não só, porra, artista, a gente acaba que a gente faz todos os papéis, né? Porque a gente, nós somos empresas, né? Cada um de nós, a gente tem que lidar com dinheiro, com prazos, com lidar com pessoal, cliente, banco, tudo que, toda, é, mídia social, todo tipo de coisa, né? E a gente, somos empresas, né? Então a gente tem que saber lidar com isso tudo. E se você não aprende a lidar com dinheiro? É complicado, a não ser que o dinheiro realmente seja, seja uma torneira bem grande e ligada e o tempo todo aí você vai acabar rodando uma hora. Legal, né? O Henrique, o Rainer tá falando muitos conceitos do seu curso. Sim, com certeza, né? A gente fala... Exatamente, torneira, exatamente as metáforas que o Henrique cita na Saga do Artista Livre, né? A publicidade aqui, ó. A Saga do Artista Livre. Mas é isso. Mas é muito isso, cara. Eu acredito muito nisso também, Rainer. Mas o Henrique, eu acho que ele não acredita muito em estabilidade, né Henrique? Mas é, o problema é você acreditar em coisas absolutas. Aí é um erro. Que vão tomar conta de você, que vai dar tudo bem. Exatamente, porque se você botar qualquer termo como absoluto, aí eu não acredito em nenhum, sabe? Acho que existem vários tipos de estabilidade, né? A gente tá falando de estabilidade monetária, estabilidade psicológica, profissional, não sei, né? Pode ser que você tenha conforto financeiro, mas na sua cabeça esteja uma bagunça, né? Então cadê a estabilidade, né? Então, acho que estabilidade é um conceito muito amplo, né? E a gente tem que cavar um pouquinho nos diferentes patamares pra poder decidir o que faz sentido ou não, né? No contexto. Mas, cara, que bonito você falando um artista que faz contabilidade. É o sonho do universo. Não, não, não. Olha, eu fiz um semestre de contabilidade. Não importa. Não importa. Contador. Ô, meu Deus. Você é contador. Já era, Rainer. O título desse podcast vai ser o contador de alguma coisa. Só se for o contador de histórias. Olha aí o trocadilho. Ó, amigo. Boa, gostei. Só faltam as histórias que eu vou contar, que ainda tô aprendendo a escrever. Ah, é? Isso é uma coisa mesmo? Você tá estudando escrita também pra contar suas histórias? Estudando seria muita safadeza a minha dizer. Ah, mas se você parar pra pensar nesse quesito, assim, eu já considero estudar, né? Parar pra refletir sobre isso, né? Mas eu penso muito sobre isso e é uma coisa que eu quero aprender, tipo, muito. Eu quero muito aprender porque, poxa, você... Porque eu me sinto ainda muito secundário, sabe? Na criação das coisas porque, por mais que a ilustração seja importante, o visual, de qualquer coisa seja importante, seja 3D, fotografia, desenho, o mais importante é a história, cara. Não tem, não tem o mais importante é a história. Então, eu quero também ser parte disso aí, sabe? Eu quero conseguir criar esses mundos mais do que o visual. Eu quero poder imaginar eles, sabe? Antes de qualquer coisa. Com certeza. E a prova disso que você tá falando é você pega qualquer filme blockbuster que tem uma produção fantástica, personagens super interessantes, visualmente falando, mas num roteiro péssimo. E é tão triste porque eles investem uma grana pesada, só que, cara, o que adianta você fazer uma super produção, você fazer um personagem maravilhoso, você fazer um cenário maravilhoso? Se a história não é envolvente, se não faz sentido, se não, sabe? Se não pega, se não fisga, né? Se a pessoa sai do cinema ou acaba de terminar de assistir o filme e fala, poxa, meh. Isso é algo que eu tenho apanhado muito, viu? Assim, sinceramente. Eu tento, agora eu tô realmente focado exatamente nisso, Rainer, de estudar como eu posso contar histórias com as ilustrações. Porque até o momento, até o meu último desenho, eu tava simplesmente criando desenhos ok, sabe? Bem renderizados, ok. Tecnicamente, beleza. Só que eles não passam nada, eles não passam nenhuma informação interessante. Então, isso é uma área de estudo que eu tenho percebido que é realmente uma das mais importantes. Você falando isso só me motiva ainda mais a acreditar nisso, cara. De verdade, que é difícil. Além de tudo, é uma coisa muito difícil, né, de fazer. Porque você pode contar histórias em pequenos detalhes que você coloca no seu personagem, na sua ilustração, né? É muito interessante essa área. Mas, sinceramente, eu quando falei sobre histórias, eu nem falo nesse ponto específico de contar uma história com ilustração, assim. Principalmente porque eu acabo trabalhando muito menos com ilustração e mais com desenvolvimento de personagem, né? E mesmo no personagem você tem história, mas eu tô falando mesmo, o que eu queria realmente era criar histórias inteiras, sabe? Ah, se parar e bolar um... É... Todo o conceito... Justamente, ou pensar, sei lá, ou um projeto pra um livro, ou pra uma animação, o que seja, sabe? Você sabe, ter uma história, escrever os diálogos e fazer realmente... Ah, uau, então um pouco mais além ainda do que eu tava pensando. É, justamente, sabe? Como eu falei, tipo, realmente desenvolver, porque muitas vezes eu vou tentar fazer, criar alguma coisa pro portfólio mesmo, alguma coisa assim. Aí eu penso assim, cara, o que que eu vou produzir? E eu, tipo, eu passo muito mais tempo pensando no que eu posso fazer do que desenhando propriamente. Tanto é que quando chega um briefing aqui, eu já tô acostumado. Chega o briefing, beleza, eu já sei qual que é o processo pra criar, sabe? Mas eu não consigo esse passo atrás, justamente, de criar o briefing pra mim, sabe? De pensar, assim, sem ser muito aleatório, ou alguma coisa assim que não tenha algum nível de profundidade, sabe? Galera, que legal, Rainer, que você tá pensando em estudar mais essa parte. Porque eu acho que entra muito no papo que a gente já teve outras vezes, de você realmente somar habilidades no seu centro de utilidades, né? Porque muitas vezes a gente entra numa bolha de, cara, aprender uma coisa só e ficar só naquilo, né? É sem medo, eu tenho um grande medo de se tornar um canivete suíço, né? Porque assim, é uma Hattori Hanzo, que é uma, ela faz um corte preciso, mas só faz aquele corte. Sim, sim. Mas eu acho que é muito importante desenvolver outras coisas que até complementar, né? Até o seu mês de contabilidade, eu acho que foi útil pra algumas coisas. Ah, eu acho que... Até você se tornar um contador. Acho que foi válido, acho que foi válido. Eu também, eu curti meu semestre na Uniberg, eu tô falando, foi bom pra mim, pro meu desenvolvimento pessoal. Então, eu acho que, às vezes eu sinto que as pessoas têm medo de fazer algo muito diferente do que ela quer profissionalmente. No sentido de que, como eu estou comprometido a ser um ilustrador, por exemplo, só vou fazer ilustração. Ah não, eu também nem contei por que eu queria fazer contabilidade também, olha, nem... Conte, conte. Porque eu acho que cada coisa é um plot twist aí, no caso. É porque eu queria fazer contabilidade, porque era um curso ali que se encaixava nos meus gostos, né? Tinha, tipo, tinha a possibilidade... Era um curso que não era tão difícil pra passar como curso de direito. Ia me dar um nível superior, eu ia fazer alguma coisa que eu curtia. E pro final, porque eu queria fazer concurso, mas não era qualquer concurso que eu queria fazer. Eu queria fazer concurso pra polícia civil. E dentro da polícia civil, eu queria estar dentro do departamento de operações especiais, tá entendendo? Caramba, eu esqueci o que era, cara. Pois é, assim, ou seja, eu não queria nem... Ou seja, eu podia ser contadão, mas além disso, eu podia ser, na verdade, um policial ali da operações especiais da polícia civil, na verdade, saca? Caramba, isso era realmente um... Nossa, que... Diferenciado, né? Inesperado. Pois é, por isso que eu falei, olha o plot twist vindo. Olha aí, eu imagino o Heiner na área de... É, de... De retrato falado, sabe? Pessoa passando o briefing pra ele, ele fazendo um bichinho super fofo, sabe? Não, retrato falado, nada, nada. Eu queria estar ali, ó, com o sniper, tá ligado? Todo... Todo... Cheio de gadget, tá ligado? Assim, ó, todo... Ô, louco. Heiner, o seu trabalho não passa isso. Cara, é o Rambo. Vocês já falaram isso, mas... Ele é o Rambo. Tipo isso. O seu trabalho é mó fofinho, tá ligado? Heiner Alencar. Heiner Alencar. Na capa da revista, Heiner Alencar, dois pontos. Queria ser o Rambo, mas virei ilustrador. Pois é, mas eu acho que também é porque é Brasília também, né? Porque a gente fala assim... Porra? Ainda mais pensando no resto do país, né? Tipo, como o trabalho da polícia é bem puxado, assim, mais complicado. Aqui em Brasília é bem mais tranquilo, sabe? Então, tipo, acaba que esse pessoal que trabalha nessa parte de operações especiais passa muito mais tempo em treinamento do que fazendo alguma coisa mesmo, sabe? Tipo, fazendo alguma coisa que eu digo, tendo que entrar em ação, sabe? Tipo o exército. Um exército, assim. A pessoa não entra no exército e vai pra guerra, saca? Não no Brasil, né? Não, é difícil. Então, o que me brilhava os olhos era justamente a parte de treinamento, aquelas coisas... Porra, isso aí é muito legal, saca? Caramba, cara. Falou aí o cara que até hoje não levantava da cadeira pra... Exato, que engordou 20 quilos desenhando. 20 quilos e queria fazer parte das... Já sei porque ele queria ser sniper, porque ele não tinha que se mexer. Porra, é muito massa, né? O visual é muito bacana daquilo ali, eu acho muito legal. Visual ele quer por causa do chapeuzinho, sabe? Quer ganhar a roupa do sniper. Justamente, aquela... Porra, agora imagina no calor que tá aqui fazendo aquele treinamento lá, saca? Não dá. Nossa, você fez uma boa decisão. Eu tenho a impressão que ele jogava muito Counter Strike. Não, pior, sabe o que que é? Nunca joguei FPS, nunca gostei. Cara, parece que você tá contando a história de um primo, senhor. Você é uma contradição enorme. Eu sou a pessoa que é... Eu sou a contradição viva, ambulante. O rambo contraditório. Pois é, não, justamente eu faço essas coisas e... Eu acho que às vezes nem sempre também o que você consome acaba sendo... Também como eu falei, como mais cedo eu falei sobre como o seu desenho é um retrato de você, mas ele é um retrato de um pedaço de você, né? É você ainda, mas é um pedaço de você. Então tem coisas que acabam não entrando, sabe? Igual essa parte... Então você acha que os desenhos... Os desenhos, então, eles podem ser um tipo de quebra-cabeça, como se cada um contasse um pedacinho da pessoa. Mas se você... Ó, você pode prestar atenção. O que eu gosto dessa parte que eu falei é a parte da ação, do movimento, saca? E isso tem no meu trabalho, saca? É verdade. Então se você pensar por esse lado, você... Eu, tipo, você às vezes desenha algumas coisas que você... Como eu falei, ainda é parte de mim. Eu gosto disso, eu gosto de movimento. Pô, se eu pudesse eu não era nem desenhista, nem policial, nem nada assim. Eu queria ser o quê? Um ninja, um grande ninja, se eu pudesse. Mas... A era em que vivemos não permite isso. Não tem mais. Não há tantos ninjas assim, né? Que a gente saiba. São raros, são raros. Pois é, eles... Tem um atrás de você. Porque o trabalho deles é ficar escondido, né? Se você soubesse, Marco, acabou com a função do ninja, né? Exatamente, né, cara? Talvez exista, né? Pois é, eles estão se escondendo e estão fazendo direitinho o trabalho deles. Muito louco, cara. Eu tava vendo a história da Romênia aqui recentemente. E eu fiquei muito curioso. Eu quero visitar Transilvânia em breve, né? E eu tava vendo que a história do Drácula, né? Na verdade, o nome dele é Vlad. Vlad. E é o Vlad III. Vlad III porque o pai dele era o Vlad II. E o avô dele era o primeiro. Obrigado. E o avô dele era o primeiro. Olha aí. Isso é um plot twist. Isso é um plot twist. Foi que a sua vida era um plot twist. Ninguém esperava por essa. Foi complicado. E aí, basicamente, o que acontecia? Na época, né? A Romênia tava... Não sei se era a Romênia na época. Tava sendo muito invadida pelo Império Otomano. E aí, eles criaram a Ordem dos Dragões aqui na Romênia pra meio que combater os invasores. Né? E o pai dele era chamado de Dragão, que era o Drácula. Sim. E ele, como era o filho, virou o Drácula. Porque lá significa tipo filho. Saca? Então, ele é o Drácula. E eu acho que eles eram meio stealth também, cara. Você poderia fazer parte do exército da Ordem dos Dragões. Poderia, poderia, né? Um dragão stealth é meio... Seria assim? Não, não um dragão. É um cara que tem o nome de dragão stealth. Eu sei. O terceiro. E o terceiro, aliás. Seria um sonho que se realiza. E é isso, Rainer. Eu nunca te vi desenhando um dragão. Nunca te vi desenhando um Orc. Nunca te vi desenhando... Você nunca viu desenhando... E pior que eu já desenhei, já. O dragão é a capa do ArtStation dele. É mesmo, ali. Ah, é não, verdade. Tirando aquele. Mas eu já fiz outros, mas... É, por trabalho, no caso. Eu tenho alguns desenhos de dragões, sim. Mas tudo feito por trabalho. Orc. Eu já fiz Orc também. Eu já fiz vários esboços de Orc, mas eu nunca postei. Eu só fiz pra mim e pronto. Eu guardo muita coisa aqui que eu faço. Você tem dessa de não expor tudo? Cara, eu não exponho... Tipo assim, a parte finalizada eu exponho bastante, digamos assim. Mas tem muita coisa que eu não faço. Esses dias eu fiz um astrobóico com os colegas meus pra judaizar algumas coisas de pintura. E tipo, fiz desenho, olhei e falei assim. Ah, não gostei. Não vou postar. E tipo, eu vou fazendo assim várias vezes, sabe? Tipo, não acho bom o suficiente pra postar as... Eu tenho um pouco disso, sabe? Se você postasse, qual seria o seu medo? Não, não é meu medo. Eu me sinto assim. Não vou me expor. Mano, ele é um ninja, velho. Você acha que ele tem medo? É você postar foto de sunga no Facebook, tá ligado? Tipo, posso? Posso, mas... Tipo, postar desenho que você não gosta é que nem postar foto de sunga. É, tipo isso. Tipo assim, você pode fazer, não vai te trazer mal nenhum, blá, blá, blá. Mas eu escolho não fazer. Você tem medo que as pessoas descubram que você é uma farsa? Elas descubram? Não. Quando elas vão descobrir? Só, né? É porque eu tenho um posto do que o Rafa falou também, né? No podcast dele. Não sei se você teve a oportunidade de ouvir, mas o Rafa... Rafael Sanquetim, ele tem muito daquela filosofia de postar tudo, sabe? E realmente pra ter aquele registro do que ele evoluiu, né? Que eu acho muito interessante também. Eu concordo com essa filosofia do Rafa, assim, sabe? Sim, sim. Eu acho bacana também, mas eu... Tá aqui, saca? Tá do meu lado. Tá aqui toda a papelada. Porque as pessoas também acham que eu desenho só no computador, mas na verdade é o contrário. Tipo, a menor parte das coisas que eu desenho é na tablet mesmo. Eu tenho uma cinti, mas eu raramente desenho direto nela. Geralmente eu sempre começo desenhando no papel, que esboço no papel. Quando as coisas são só pra mim, eu faço aqui só no papel, sabe? Que legal. Então eu vou guardando aqui, tá sempre do meu lado aqui o que eu gosto aqui, o que eu gosto mais ou menos. E vou guardando e tenho muito material aqui. Eu trabalho só com grafite, no caso, né? Só lapiseira. Então eu esboço aqui, faço as coisas pra mim e eu me sinto livre, sabe? Eu me sinto sem pressão. Eu me sinto pouco justamente daquilo que eu falei, de quando eu desenhava só pra mim mesmo, sabe? Então eu me sinto, eu sinto que eu posso explorar mais, eu sinto que eu posso fazer mais besteira, eu posso... Tanto é que eu não tenho nem... eu não saio muito, assim, sabe? Eu não pego muito metrô, não tô não sei o que na rua, então eu desenho mais em casa. Então eu não tenho muita necessidade de sketchbook. E mesmo em casa, eu não tenho sketchbook. Eu acho que o sketchbook é muita pressão, sabe? Então eu tenho o quê? Eu tenho uma resma aqui com milhares de folhas... Resma com milhares não, são 500, né? Mas eu tenho aqui, tipo, um monte de papel, saca? Tipo, papel barato, saca? Que eu faço o que eu quiser aqui, então eu não sinto pressão desenhando nele, sabe? E eu me sinto livre. E eu faço o que eu quero aqui e pronto, sabe? Então eu acho... eu me sinto... eu me sinto melhor. E outra coisa é que eu... eu não gosto tanto de postar. A verdade também é isso também. Eu não é nem só por isso. Tipo, mesmo os que eu gosto, os trabalhos que eu gosto, eu não gosto tanto de postar. Você posta mais porque precisa manter ativo ou esse tipo de coisa? Cara, se eu pudesse, eu não postava nunca mais, assim, não... Sabe, tipo... Não, mas é sério, eu não... eu não queria fazer isso que eu faço, sabe? De ficar publicando coisas, eu acho... Tem que mostrar. Poxa, sério, eu acho isso estressante, toma meu tempo, às vezes, sabe? Tipo, eu não gosto, eu não gosto. Porque você tem que ter uma... Você tem que fazer essa manutenção, sabe? Do seu trabalho online e, tipo, poxa, isso me incomoda porque, pô, eu gosto de desenhar, eu não gosto de ficar postando e essas coisas, sabe? Tipo, é... então, isso é uma parte... Justamente o que eu falei, mesmo os trabalhos que eu gosto, eu tenho, tipo, ah, vou ter que postar, saca? Sim, cara, eu entendo completamente. Então, os que eu não gosto, aí, então, tipo, se os que eu não gosto, se os que eu gosto, eu já me sinto obrigado e posto por obrigação, os que eu não gosto, eu nem penso na possibilidade, sabe? Sim, tipo, cara, a Blizzard tem muitos artistas maravilhosos em house, né? Que eles trabalham lá dentro da própria Blizzard, só que tem muitos desses artistas que simplesmente desapareceram, não existem mais virtualmente, assim, a gente não consegue contratar trabalhos deles só em livros de publicações da própria Blizzard, porque por eles, assim, ah, eu não quero mais postar, sabe? Eu já tô feliz aqui no meu trabalho, eu produzo as coisas que eu gosto, tô feliz assim, não vou mais, tchau. Justo, é isso, é isso que é o plano, saca? É, sites desatualizados, sei lá, desde... Blogspot? É, tipo, dois mil e pouquinho, dois mil e dois. Cara, tem muita gente dessa galera mesmo que você vai entrar, você vai encontrar muito blogspot, né, velho? É muito engraçado, você vai atrás, o cara tem blogspot. Ah, e sua meta, então, é sumir, é isso, você vai sumir e vai realmente começar o seu treinamento militar. Não, não é minha meta, provavelmente eu vou continuar, sabe? Tipo, mesmo que seja, tipo, as minhas postagens já não são tão regulares, sabe? Assim, como muitos artistas fazem, mas eu acho que eu também gosto de, assim, mesmo que eu não gosto de postar, mas eu gosto de interagir com a comunidade em geral, sabe? Mas você não gosta de expor o seu trabalho por quê? Só porque dá trabalho? É, dá trabalho, eu prefiro evitar a fadiga. É um ninja na essência mesmo. Poxa vida. É, tipo, fazer isso, é justamente fazer, ah, pra quê, saca? É, tipo, prefiro, como eu falei, faço porque eu preciso, se eu não precisasse, eu ia fazer bem menos até não sei que ponto. Ou então mesmo compartilhar só com as pessoas próximas, essas coisas, sabe? Mas você não acha que o seu trabalho tem uma função de inspiração muito grande? Você não acha que as pessoas olham o seu trabalho e falam, poxa, fica feliz de ver suas coisas? Eu fico feliz que você é obrigado a postar, porque eu gosto muito de ver seu trabalho, cara. De verdade, assim. Obrigado. É, eu fico agora sem graça aqui. Pô, mas... Seria uma pena você simplesmente sumir, cara. Eu, eu, eu... Não se vá. Não se vá. Eu não acho que dá. Eu acho que também, como eu falei, trabalho também, acho que tem uma questão muito grande de ego, sabe? Todo artista tem um ego aí um pouquinho mais, mais atenu, mais acentuado, sabe? Tipo, a gente, a gente, a gente, pô, todo ser humano busca por aprovação, o artista é um ser humano, logo, o artista também busca por aprovação, sabe? Mais ainda, né? É, pior do que todo mundo, né? Hoje eu tava lendo sobre por que que a gente precisa de atenção. Por que que a gente quer tanto atenção dos outros, né? Porque todo mundo quer atenção, né? A gente quer que nossa mensagem alcance o maior número de pessoas, a gente quer que os outros reconheçam a gente, que o que a gente... Que os nossos trunfos sejam celebrados, não é? Só que, assim, né? Quando 10 pessoas prestarem atenção na gente, a gente vai se perguntar, mas, poxa, por que não tem 100 dessas pessoas? Aí, quando 10 mil pessoas prestarem atenção na gente, a gente se pergunta por que que não tem um milhão delas aqui, né? Sim, sim. Então, assim, basicamente a busca por mais atenção é eterna, né? E aí, quem tem essa expectativa de sempre querer conquistar a atenção dos outros vai sofrer muito. Se fizer as coisas baseadas nisso, buscando a atenção dos outros, né? Ainda mais hoje, porque o parâmetro de sucesso é a quantia de likes, né? Então, quando a gente faz as coisas... Eu tava lendo de um guru indiano chamado Sirisiri Habishankar. Ele falou uma coisa que eu gostei muito. Parece mentira. Aham. É verdade. Parece que você acabou de inventar o nome dele aí agora. Eu estava vendo um guru indiano... Vem isso. Vamos lá, Felipe. Ele falou uma coisa muito legal. Ele falou uma coisa muito legal que é o seguinte... Falei, falei. Pode pesquisar depois ou passar o... Ele falou o seguinte, parafraseando ele, né? Abre aspas. Quando você não anseia pela atenção dos outros, então você está tão satisfeito, você está tão centrado, que aí você começa a se tornar um doador. Porque você passa a fazer as coisas porque você quer doar o melhor de você para os outros, de coração. Você não está preocupado em ter atenção ou não. Você simplesmente doa o que você faz, né? Essa atitude de doação te dá uma paz de espírito muito grande, né? Então, eu acredito que quanto mais as pessoas buscarem a atenção dos outros, chamar a atenção, mais vão se frustrar. Porque sempre vai ter alguém que vai chamar mais a atenção do que ela. Sim. E ela vai ficar se comparando. E ela vai se frustrar por causa das expectativas dela. Isso é um problema muito grande. Sim. E a gente vai ficando ansioso e cada vez mais ansioso, né? No meu caso, eu já sou uma pessoa ansiosa, saca? Às vezes. Igual aqui, eu estou até tentando controlar um pouco minha fala. Eu estou tentando falar um pouco mais devagar do que eu já costumo falar, sabe? Estou tentando justamente para pelo menos ver se o áudio grava aí, sabe? Consegue captar. Consegue. Se consegue captar minha fala aqui. O pessoal vai pensar que o vídeo está acelerado. Bem isso. Mas essa parte aí é muito complicada, igual eu falei. E eu também sou ansioso e essa parte também me incomoda, acho que, por causa disso, sabe? Porque eu sei que isso também me faz mal em certo nível ainda, sabe? E não porque, sei lá, eu tenho 10 e eu quero 100. Eu tenho 100 e eu quero 1.000. Mas a questão de você, às vezes, usar isso porque... É igual eu estou falando. Eu posto, não por mim. Por mim, eu só desenhava aqui e guardava porque eu gosto de desenhar. Eu não gosto de ficar, tipo, você está entendendo? Mostrando. Então, se eu mostro e a função de mostrar é porque eu quero que as pessoas gostem e compartilhem e façam as coisas para que eu tenha mais trabalhos e para que eu, sabe, todo esse desenvolvimento do trabalho em si, essa publicidade do meu trabalho, aí eu tenho um... Eu fico relativamente chateado quando acontece, tipo assim, ah, eu busco desenvolvimento, sabe? Nas minhas redes sociais, de alguma forma, sabe? Tipo, eu não estou falando de ter 10, depois de ter 100, mas tipo assim, pô, você está... Você está lá, você está com uma média hoje de, sei lá, de 100 likes. Você tem 100 likes ali, beleza? E aí você está postando, está interagindo com o seu público ali em geral, sabe? É um trabalho, sabe? Isso aí é trabalho. Não é, tipo, não é só diversão. Como eu falei, isso não é minha diversão. Minha diversão é outra. Então, você está ali interagindo com as pessoas e publicando e tal. E tem uma média de 100 likes. E o ideal é que essa média não vá para 100 ou mil ou milhão, mas de 100, vá para 102, depois 103, sabe? E isso é uma progressão que eu acho que é o que faz sentido, se você está desenvolvendo. Tem mais gente vendo o seu trabalho. Claro. A média é que, não estou falando que suba exponencialmente, mas que suba, saca? Agora você está com o seu trabalho. Você está dando lá 100, 100, aí tipo, dá 40, aí depois dá 30, aí você fica, calma. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado aqui? O que foi que eu fiz, gente? Gera uma ansiedade completamente desnecessária, né? Justamente. Aí você fica, caraca, e agora? Porque eu pensei que estava tudo certo, o que está acontecendo comigo? E às vezes é só o Facebook que mudou o algoritmo, tá ligado? Está dando aquela zoada de sempre, né, gente? Então, eu fico sempre olhando para os números assim, mas, como eu falei, eu gosto, todo mundo gosta, mas, assim, acho que principalmente porque eu só faço isso porque eu acho que vale a pena. No momento que aquilo ali não me der retorno, eu não preciso, eu não me sinto mais vontade de fazer aquilo. Igual eu mantinha uma página no Facebook, eu tinha um perfil, aí esse perfil eu transformei em página, aí essa página, as minhas visualizações caíram muito nela, muito, muito, muito. Tanto quanto... Ah, você comentou isso, né? Sim, sim, tanto quanto eu acho que eu tinha quase 15 mil pessoas seguindo a página e meu perfil novo tinha, tipo, 500 pessoas, e meu perfil com 500 pessoas estava atingindo mais gente do que com 15 mil. Aí eu falei, não faz sentido manter mais uma página, eu apaguei. No dia que o meu Instagram, tipo, parar de, sei lá, der algum bug desse, eu também paro aqui. Logo eu falei, eu só faço isso por um motivo, que é, tipo, é a publicidade do meu trabalho, isso não é divertido, eu detesto fazer essa parte, sabe? Então, se isso não tá dando resultado, eu tenho que ver pra analisar friamente o que que eu posso fazer e se eu posso fazer alguma coisa pra aquilo ali mudar, sabe? Tanto é que muita coisa que eu faço aqui, coisa que eu não posso também é que eu penso assim, ah, isso aqui não é do interesse das pessoas, sabe? Então, tipo, se não é do interesse das pessoas, não vai mudar minha matemática ali, é pra mim, eu faço o que eu quero e eu gosto, tô me divertindo aqui, só isso que eu preciso. E de que formas hoje você busca evoluir a Nerzef? Hoje, hoje... Artisticamente falando e até pessoalmente também. É, eu tento me manter sempre atento, observando as novas tendências, os novos artistas que vão surgindo a cada dia, né? Acompanhando o trabalho de artistas antigos já e fazendo o que a gente gosta de fazer, que é salvar a internet toda no nosso computador, comida de um dia a internet acabar, né? E a gente ter que ter tudo no nosso computador por algum motivo. Mas hoje em dia eu tenho estudado bem pouco, assim. É uma coisa que, tipo, cada dia vai crescendo dentro de mim um pouco dessa frustração de falta de tempo pra estudar, sabe? Principalmente o que eu tô falando, tipo, você trabalha bastante e aí você tenta viver uma vida saudável sem ficar só comendo e desenhando, saca? E aí fica puxado. Mas eu pretendo sim, tipo, tirar um tempo pra estudar, sabe? Eu tenho vários colegas que, tipo, tem esse plano, sabe? Tipo, ah, vou parar tanto tempo e vou ficar só estudando, sabe? Igual o Júlio comentou no podcast dele aí que ele gravou com vocês. Que ele vai pegar os milhões dele aí e vai ficar... Vai ficar desenhando nas Bahamas. Aí eu... Cara, o que eu quero hoje, hoje o meu... Um quase sonho aí é tirar um mês de férias, tá ligado? E pra pelo menos fazer qualquer coisa. Ô, meu Deus! Que dó, cara. Vem cá dar um abraço. Vem cá dar um abraço, cara. Que isso, um mês. É o que eu tô querendo. Porra, eu conheço gente que não tira férias há seis anos, assim, assim... Não porque trabalhando na empresa, beleza, mas quando você tá freelancer é um pouco mais complicado. E eu sou muito medroso e muito ansioso e eu fico com medo de negar trabalho e esse tipo de coisa, sabe? Então, como se diz... Aquele medo que vai sumir, né? Às vezes eu consigo até diminuir a carga, sabe? Mas negar é muito complicado. Mas você precisa fazer algum tipo de filtro. Não, eu faço, senão não é... Porque tem o humanamente possível, né? Tipo, não tem como eu fazer tudo. Mas eu, tipo, sempre mantenho ali um trabalho fazendo, digamos assim, sabe? Tipo, tem três trabalhos. Beleza, eu vou ter que negar um ou dois, saca? Mas, tipo, eu sempre não fico, tipo, de mãos vazias, digamos assim. Sim, faz sentido. E às vezes eu acabo justamente dando uma carga mais do que eu gostaria também de estar justamente por essa... Falar assim, caraca, velho, esse cliente aqui, eu quero manter ele. Então, eu não posso negar o trabalho pra ele, saca? Mas vamos supor, então, que hoje você termine os projetos que faltam e se tira um mês. Semana que vem você tá tirando um mês. Só que é o seguinte, olha o problema. Igual, vamos pegar a situação real, hoje, hoje, sabe? Eu tô terminando de fazer um trabalho que eu tava fazendo com a dentista aqui de Brasília, que são vários trabalhos lá dos personagens que ela quer fazer animação e tal. Então, tem livro, tem adesivo, tem uma porrada de material, sabe? E essa semana... Eu quero fazer clareamento com ela. Pois é. Pô, o livro tá muito bacana, você tem que dar uma olhada. Tipo assim, ele tem esse lance que ele vai ser... Olha já o merchandising. Eu não sei nem se isso vai ser vendido, mas tipo, ela tá fazendo, sei lá. Eu não sei como é que vai funcionar a comercialização disso, nem se vai ser comercializado. Mas ela tá fazendo isso e ele é educativo, mas ele tem tipo um visual e um diálogo muito, tipo assim, normal, sabe? Você não olha aquilo ali e fala, Nossa, isso aqui é um livro chato de saca de dentista ou de... Do que seja, sabe? Não é aquela coisa, tipo assim, ah, isso aqui é uma coisa educativa. Não, tipo, é um livro. É uma história que, por acaso, tem alguma coisa ali dentro que fala sobre isso, né? Justamente. Sobre o assunto que ela quer tratar. Eu acho bem interessante isso. Então, deu pra fazer uma coisa que realmente você olharia e você não sabe se é educativo ou não, saca? Pode ser, tipo, só qualquer coisa. Então, tipo, isso foi legal de poder ter trabalhado nisso. Então, eu tô terminando isso agora. Aí, tem os trabalhos que eu tô devendo de personagem, que eu tô devendo aí com o pessoal já tem um tempão. E eu vou tentar terminar essa semana também. Sei lá, se vai ser sexta, sábado ou domingo. E segunda-feira eu começo outro trabalho. E esse outro trabalho vai até fevereiro do ano que vem. Ah, Rainer, sai daqui, vai. Chega. Aí, cara, aí eu penso assim, eu queria esse mês, mas eu não posso negar esse trabalho, tá entendendo? E aí, como é que eu faço? Aí, a vida fica puxada. Aí, eu fico pensando assim, não, mas quando esse trabalho acabar, em fevereiro do ano que vem, eu vou tirar férias. Aí, você vai pegar outro, vai até 2020, cara. É a famosa cenourinha. Mas, Rainer, pensando assim no que até o Júlio comentou, né, de tirar um tempo aí de férias, de tirar um ano sabático. Até o Catan Walker comentou comigo sobre isso, né, que ele tem essa vontade, né. Mas, cara, eu penso que as minhas fases mais produtivas, com certeza, são as fases em que eu tava mais atolado de coisa pra fazer, assim, sabe. Agora, por exemplo, é um momento da minha vida que eu tenho muita coisa pra fazer, né. Só que, ao mesmo tempo, é uma das fases mais produtivas da minha vida, no geral, entende? Então, eu tenho muito medo de quando a gente dá aquela relaxada de, ah, não, beleza, vou tirar um ano pra descansar. E nessa, você não vai produzir nada, assim, sabe, porque você não vai ter aquela cobrança, não vai fazer nada. E aí, você vai dar aquela estagnada, sabe, que eu acho muito perigoso. Sim, sim. Não, eu também... Você não pensa nisso também? Eu fico alerta a esse risco também. Mas, igual hoje, a minha produção, eu não acho minha produção baixa, sabe. Eu produzo muito. Se eu tô trabalhando todo dia, eu trabalho desenho todo dia, eu tô desenhando, sabe. Mas... Todos os dias. Ou seja, eu acho que eu... É um estudo, de certa forma. Mas, o que que tá acontecendo? Eu desenho mais rápido, eu faço, digamos, eu consigo atingir a mesma qualidade mais rápido, saca, mas eu não consigo passar de um ponto que eu já cheguei. Então, eu acho que eu ganho velocidade, eu ganho várias coisas, mas, tipo assim, a qualidade do trabalho, ele fica relativamente... Ou, ou mesmo, não qualidade. Porque, igual, quando a gente falou de bom, mais cedo, o que que é bom e o que que não é bom, sabe. Então, mas, tipo, pelo menos de fazer alguma coisa diferente, sabe. Tipo, eu não consigo... É, porque... Eu não consigo tá fazendo uma coisa diferente, porque eu vou tá fazendo o que eu tô fazendo, o mesmo, só que mais rápido, mais isso, mais aquilo, mas é o mesmo trabalho, sabe. Perfeito. É, então, entra naquela questão de você não conseguir experimentar muito no trabalho pra cliente, porque ele já tem uma expectativa do que você tá fazendo, né. E até eu mesmo tenho uma expectativa do que eu vou fazer pra poder calcular isso, sabe. Cumprir prazo, né. Cumprir prazo, né. Então, o cliente chega e eu falo, pô, eu quero isso e isso. Aí eu falo, pô, eu vou te entregar tantos personagens na quarta, vou te entregar tais finalizados na quinta e tudo na sexta, saca. Então, eu já... Legal, cara. Eu falo com o cliente, eu já, tipo, já digo pra ele, porque eu já sei o que eu vou fazer, eu sei quanto tempo cada coisa vai tomar. Então, mas se eu for experimentar, pô, às vezes eu fico aqui, tipo, pô, eu posso passar um dia aqui fazendo uma cabeça aqui, tá ligado, e, tipo, não vai sair cinco personagens. Então, é diferente você tá estudando livre e você tá realmente num trabalho. Eu acho que o trabalho desenvolve muito, muito, muito. Eu acho que foi uma coisa muito boa pra mim, desenvolvi muito, mas eu acho que você ganha muito em velocidade e algumas coisas. Dependendo com quem você esteja trabalhando, se você estiver trabalhando com pessoal e você tiver um diretor bacana, você, tipo, vai ter uns feedbacks bacanas, que é como se você estivesse estudando e você tivesse um professor que falasse, ó, isso aqui não tá legal e tal. Mas isso é quando você dá a sorte de ter um diretor bacana e não sei o quê, né, que não é a grande maioria dos trabalhos, né. Eu fiz o workshop do Mike Azevedo sobre como estudar, né. Como ele estuda e ele passa uns feedbacks muito interessantes. Exatamente sobre isso que a gente tá conversando. Ele desenvolve dois tipos de pintura, né. Ele tem uma pintura que é uma pintura um pouco mais experimental, que é onde ele consegue explorar ideias e conceitos mais rápido, né. E ali que ele consegue aplicar outras coisas que ele aprendeu e tal. E, geralmente, essas são pra aquelas postagens mais diárias e tal, né. E ele tem um outro método, que é aquele método do cliente, que é uma coisa que ele sabe que vai demorar mais, mas é que o cliente vai ter aquela certeza do resultado final, assim, sabe. Que é aquela que vai tabinê ou linha, enfim. Então é interessante que ele parou pra analisar que se ele não tivesse esses dois métodos de pintura, ele dificilmente ia conseguir explorar um pouco mais, tentar levar o trabalho dele pra outros lugares que os clientes não necessariamente deixariam, né. Sim, sim. Eu achei muito interessante isso, porque a gente, às vezes, se prende em um método só de produção que não deixa mesmo a gente ter essa variedade, né, no trabalho. E, Renner, você se vê trabalhando fixo em algum lugar? Fixo, cara, muito complicado. Cada dia, acho que menos, sabe. É, porque, pô, eu gosto muito dessa liberdade que eu tenho de ficar em casa, tá entendendo? Eu gosto muito, 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 assim, tipo... E questão de, tipo, pô, deslocamento, saca? Seja onde for, você tá na cidade, você precisa se deslocar pra um lugar pra ir trabalhar todo dia, eu acho que isso aí não... Eu não gosto, sabe, me desagrada muito. Eu vejo o pessoal em São Paulo, às vezes tem colega meu, que demora duas horas pra chegar no trabalho, cara. Duas horas do seu trabalho, duas horas ali, que mesmo que você produza ali, saca? São duas horas... Ou você, digamos assim, ah, mas eu pego minhas duas horas e eu desenho ali durante aquelas duas horas. Mas você tá sendo obrigado a desenhar, então. Ou aquilo, ou nada, saca? Você não tá tendo outra oportunidade, a gente tá fazendo outra coisa com aquelas duas horas. Então... Difícil, não é? E mesmo que seja... Beleza, não são duas horas. Ah, mas eu levo só 30 minutos. Aí você pega 30 minutos durante o resto da sua vida, quanto é que dá isso aí? Duas pra ir e duas pra voltar, né? Tem que lembrar disso, hein? Justamente. A galera da contabilidade. Então, você bota... Tem que fazer a matemática aí, né? Porque senão... Eu falo assim, pô, isso aqui não... Se eu tiver... Enquanto eu tiver a possibilidade de não fazer isso... Então, se realmente, tipo, se eu tiver... Igual eu falei, aqui em Brasília, que é onde eu tô hoje, não tem a possibilidade de estar num lugar assim, sabe? Que consiga trabalhar assim. Então... E como eu não vejo saindo aqui por enquanto, tipo, eu já tive a oportunidade de trabalhar... É a oportunidade que eu falo, eu já tive o convite de trabalhar em São Paulo e tal. Mas não é uma coisa que me agrada muito. Às vezes eu já pensei, sim, pela experiência e tal, mas hoje também não é uma coisa que eu tô buscando muito, assim. Até, e se for uma pergunta já futura, eu já respondo a questão de, tipo, ah, e outros países? Outros países é uma possibilidade, mas eu penso mais na possibilidade de trabalhar... De morar em outro país do que de trabalhar numa empresa de outro país, sabe? Tipo assim, eu... Beleza, eu posso até... Poder curtir, passear. Posso até morar em outro lugar e tal, mas, tipo, o meu plano no final vai ser de ficar em casa, frela, ou montar um estúdio pequeno meu, mas, tipo... Eu não tô fechado à possibilidade de trabalhar em algum lugar, saca? Principalmente se for, tipo, curto período, sabe? Tipo, ah, vou passar tantos meses aqui produzindo ali... Beleza, mas, tipo assim, eu não me vejo fazendo isso até o final. Pô, toda a galera que você vê, e muita gente que eu acompanho, que no final, beleza, vai pra Disney, vai pra Pixar, vai pra não sei o quê, e no final das contas, todo mundo no final vai embora e quer fazer as suas próprias coisas, velho. Então, eu meio... Pois é, né? Então, eu meio que quero pular essa... Tipo assim, não pular, mas, tipo, eu não tenho interesse... Eu não tenho interesse grande nessa etapa de... Mas é mesmo, cara. Tipo assim... É muito doido, né? Pois é. As pessoas almejam a Disney e a Pixar, e muitos artistas, depois que chegam ali, depois de muito tempo trabalhando ali, eles... Pô, acho que já tá na hora, né? Eles saem e montam o próprio estúdio, né? Mas é... Mas dá pra entender, né? É um sonho, é um sonho. Tipo, a gente vai... A gente, porra, vê aquilo aí e admira pra caramba, assim. Porra, é legal. É que o sonho vai motivar o cara a melhorar também. É muito bacana, né? E querendo ou não, você tá num lugar assim, você vai tá rodeado de gente que é muito talentosa, e você vai aprender muito e tal. Exato. Então, esse ponto é muito bom. Mas, assim, o ponto, tipo assim, se você pensar... Fora essa parte do estudo, assim, mas pensando como empresa mesmo, sabe? É você trabalhar... Ah, eu quero trabalhar num lugar fixo e tal. Eu não... Eu, tipo assim... Hoje eu vejo mais desvantagem do que vantagem, assim, sabe? Oh, yeah! A gente é muito privilegiado de estar vivendo nessa época, cara. Poxa! Que outra geração teria oportunidade de fazer isso? Não, impossível, né? Até hoje, muita gente não consegue nem conceber essa possibilidade, né? Pô, não, não. Deixa eu te contar uma história. Tem uma amiga do meu irmão que ela vinha aqui em casa, já tinha três anos. Meu irmão não tá morando mais aqui, não, mas ele morava aqui. Já tinha uns três anos que ela vinha aqui em casa. E ela sempre vinha, eu sempre tava aqui no meu quarto mexendo no computador e tal. E, cara, tipo, depois de três anos que ela veio me falar que ela achava que eu era, tipo, vagabundo, que não trabalhava, que só ficava em casa. Tipo, eu falei assim, ah, vamos não sei aonde. Aí eu falei, não, e foi, tipo, uma besteira. Tipo, ah, vamos não sei o quê. Eu pago. Eu falei, como assim, você tem dinheiro? Você tem dinheiro? Nossa, o mundo é... Você não tá tirando dinheiro? Tipo, se de onde você tá tirando esse dinheiro aí? Pô, eu trabalho. Eu falei, eu trabalho, ué. Como assim, você trabalha? Eu sou um ninho, ué. Agora eu vou ter que te matar. Pois é. Aí eu falei, não, pô, eu trabalho, eu tô ali em cima todos os dias porque eu tô ali todo dia trabalhando. Pois é. Ué, mas dá dinheiro a gente ter ver o dia inteiro? Pois é. Como que... Explica melhor, né? É. Vai aparecer aqueles anúncios do Rainer, né? Saiba como ganhar dinheiro trabalhando de casa para o Google. Cinco mil reais. Você ganha o cheque? Meu primeiro cheque de cinco mil reais. Pois é. Acabou de chegar no primeiro cheque de... Não, mas eu vou falando, tipo, pô, e ela não é uma pessoa velha nem nada, ela é uma menina, ela tem vinte e poucos anos, tá ligado? Mas ela não entende isso. Porque ainda é uma coisa que... que tá se alastrando e tal, mas é possível... Mas pelo menos pra quem já tá na área, a gente conhece, muita gente que trabalha assim, então é possível, saca? Então, se você tá num lugar afastado, você tá no sei o quê, calma aí, cara, é possível. Dá pra trabalhar, dá pra fazer dinheiro onde você... Se você tiver um pouquinho de internet, dá pra fazer as coisas. É, antigamente era muito mais privilegiado, né? Os pintores, eles tinham... Eram muito selecionados, assim, né? Quando você tinha, por exemplo, um patrono que bancava o pintor, certos quadros, aí ele podia ter alguma vida próxima do que a gente tem hoje, né? Mas é muito diferente ainda. Ah, é, não. Não tem como comparar, assim. E a nossa é a primeira geração. A gente tá vivendo a primeira geração remota, cara. Esse absurdo de impressionante. Eu acredito que o globalismo, daqui a um tempo, ele vai ser não só cultural, mas físico também. No sentido de... Já existe um intercâmbio muito grande, né? De culturas, de pessoas que vão pra outros países, mas eu acho que isso vai se acentuar extremamente. Eu acho que tem que acontecer isso. Sim, com certeza. Já está acontecendo. Eu sou nômade, cara. E assim, eu acredito que tem uma startup muito legal chamada Remote Ear, que basicamente eles organizam grupos de nômades que viajam juntos durante um ano. Então, como se fosse uma excursão de nômades do mundo inteiro. É, pra tirar aquela leve burocracia que tem também, né? É, eles cuidam da hospedagem, da viagem e tudo mais. Até cogitei fazer. Parecia ser bem interessante. Isso aí. Mas olha só que interessante, como os nossos paradigmas estão mudando, né? E eu tô muito ansioso pelo futuro, cara. Eu tenho medo, mas vamos lá. Medo? Medo do quê? Sei lá, cara. Não sei. Vamos vendo, vamos vendo. Você tá em Brasília? Que nada, é que tudo tranquilo. Na verdade, eu não tenho medo não, filho. Eu falo isso assim, é brincadeira. Eu tô nem aí, não. Vamos ver essa porra aí, o que vai dar aí. Que isso explota. Nessa bagaça. Muito bom, Nersinho. E você tem... Já que a gente tá falando do futuro, você tem planos? É... A médio e longo prazo? Na sua vida, assim? Curto barra médio prazo. Fazer esse trabalho que vai até fevereiro do ano que vem. A longo prazo tem um mês de férias. A longo prazo quer tirar uma semaninha aqui, pro futuro. Uma semaninha daqui três anos. O pior é que, cara, faz tempo que eu não tiro uma semana, velho. Uma semana, assim... Eu tirei uma semana, assim, recentemente, mas foi, tipo, obrigado, saca? Foi, tipo... Eu não aguentava mais fazendo, tipo... Cheguei num momento que eu realmente, tipo, parei. Eu travei, saca? Não... Pam, tela azul. Tipo isso, então eu passei vários dias, tipo, sem fazer nada, nada, nada mesmo. Ou seja, eu nem, tipo, nem trabalhei, mas nem aproveitei, não fiz nada, assim. Foi, tipo, foi bem ruim. Olhando pro teto, jogando bola na parede. Bem, e se sentindo culpado ao mesmo tempo, né? Mas... Fiquei uma semana me sentindo culpado. É bem isso. Esse foi o meu esporte. Foi. Foi nada saudável esse esporte. Mas... A longo prazo, eu só quero... Eu tenho sim. Mas eu acho que não é um plano. É mais um desejo. Porque plano é você ter que ter realmente as coisas definidas. Um desejo é uma coisa que... Ah, eu quero. Então, eu acho que eu tenho... A longo prazo, eu não tenho um plano ainda não. Mas eu tenho um desejo de... Ah, eu acho que é um sonho brasileiro de... Trabalhar cada vez menos e ganhar cada vez mais. Pronto. Pode botar a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil balançando lá atrás. Porque... Eu, sinceramente, acho esse sonho triste. Eu não acho... Eu acho que não. Porque quando eu falo trabalho, eu falo ser pago pra fazer alguma coisa, saca? Tipo, eu não... Eu quero cada vez menos ter menos obrigações pra poder fazer cada vez mais as coisas que eu quero. Então, tipo, se eu tô fazendo porque eu quero, pra mim não é trabalho. Mesmo que eu ganhe dinheiro, assim, tipo... Justo. Saca? Tipo assim... Beleza. Digamos que eu faço meu Instagram, que tem um milhão de visualizações, e eu um Patreon, e ali eu consigo, tipo, ter... Me sustentar só com o dinheiro que os seguidores colocam lá na campanha e tal. Isso aí, beleza. Mas quando eu falo de trabalho, eu acho que foi até uma palavra muito... Não adequada, mas... Tem que depender de empregadores, digamos assim. Seja... Entendi. Sim, seja assim, os clientes, um cliente, outro cliente, ou um estúdio, saca? Você realmente... Eu acho que, tipo, depender da... No caso de uma fanbase é diferente de você depender de um trabalho específico, sabe? Tipo, eu quero cada vez... Cada vez mais autônomo, digamos assim, sabe? Tipo, realmente ter uma autonomia maior pra não ter que fazer coisas que você não quer fazer, digamos assim. Basicamente você quer ter liberdade financeira pra poder trabalhar no que você gosta. É, basicamente isso. Acho que eu vou falar... É isso. Não é nenhum plano nada muito elaborado, né? Todo mundo quer isso, na verdade. Assim, mesmo que você, às vezes, não tenha nem pensado nisso, geralmente é isso que a gente acaba pensando. Porque, porra, em geral, a gente não quer dinheiro. A gente quer as coisas que a gente compra com dinheiro, né? Tipo, assim, a gente não quer ficar... Então, tipo, o quê que... Dinheiro é ferramenta. Justamente. Então, se eu pudesse nunca na minha vida tocar em dinheiro e ter as coisas que eu quero, tá ótimo, né? Mas... Eu quero, justamente, cada vez mais liberdade. Eu acho que é só isso que eu busco, mais liberdade. Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Você hoje trabalha de maneira remota, correto? Sim. E você... Esse projeto até fevereiro vai ser de maneira remota também? Sim. O que te impede de viajar enquanto você trabalha? Nada. Tu cheira! Ah, mas eu pretendo viajar. Eu pretendo fazer um monte de coisa. Tipo... Mas eu pretendo fazer algumas coisas, sim. Mas... Eu também pretendo ter alguns gastos agora. Eu tô pensando em... Porque hoje eu ainda tô morrendo com a minha mãe, no caso. Minha família. Eu pretendo... Sei lá. Alugar um lugar. Comprar um monte de imóvel. Essas coisas, sabe? Tipo... Ainda não tô preparado pra essa vida de nômede aí que você escolheu, não. Eu tô ainda planejando a vida mais comum. Ah, muito boa. Vem me ver. Vem me ver. Ah, posso te ver aí. Mas eu gosto de falar. Assim, a questão ainda tem o planejamento um pouco mais tradicional aí. Você é um menino... Você é um menino do lar. Comprar geladeira, comprar fogão, comprar panela que não gruda, tá ligado? Teflon. Fica meio tipo de teflon. Máquina que lava... O senhor só vai ter seu espacinho, então. Máquina que lava e seca, cara. Seca. Você não depende do senhor. Já pensou? O auge da tecnologia aí ajudando a humanidade. É a melhor coisa do mundo, velho. Olha aí. Um lava-louças. Você vai almejar uma lava-louças. Cara, um lava-louças eu acho uma bosta, velho. Tem aqui em casa. Eu não consigo usar aquilo ali. Tipo... Eu não vejo necessidade. Porque... Pô, é tão rápido lavar um prato, velho. É, mas não quando é vinte. Mas se você lavar um quanto for um, é rápido. Para de me dar o sangue moral, Rainer. Estou lendo aqui para a minha louça do lado. Saca, gente. E outra coisa. Eu acho que... Pô, o que é mais difícil de lavar, que é justamente o que eu não gosto de lavar, assim. Porque, pô, você faz o... Você, sei lá, ferve o leite e fica aquele leite grudado na panela. A lavadora não vai lavar aquilo, tá ligado? Você faz uma panela... Ah, entendi. Você faz uma carne ali na panela de pressão, ela também não vai lavar, tá ligado? Então, tipo, eu acho... Fica adianto. Sem ponto, assim. Se eu botasse qualquer coisa ali e ela lavasse, saca? Bota o tênis lá e sai limpo e sai... Pronto, pronto. Aí, beleza. Colocam os três pratos, um garfo e um deles. Justamente. Enquanto eu não fizer isso, eu acho que eles falharam na ciência da lavadora aí. Olha aí. Fica a dica para a galera. Cientistas, cientistas. Estou falando com vocês. Os mesmos, os mesmos que falharam em fazer comida gostosa e saudável. Porque eu tenho certeza que tem como, velho. Esses caras... Cara, esses cientistas, velho, são safados. Como, como? Não, mas... Ó, vou te falar uma coisa, Rainer. Eu sei um lugar onde você vai encontrar comida gostosa e saudável. Não, não, não. Eu chamo a presença vegetariana. Presta atenção, Henrique. Essa é para você que é vegetariana. Tem um lugar que eu como que tem lá, tipo... Manda. Que é um lugar que vende todo tipo de sanduíche. Bombas e tal. Bombas que eles chamam, tipo... Porque são bombas calóricas, né? Imagina. Ah, então... Então, tipo... É porque vai de... Porque vai de tudo neles, né? Aí tem uma parte lá que é uma sessão vegetariana. Aí tem lá um hambúrguer vegetariano. Certo. Ele tem ovo, frango, salsicha, queijo... Frango? Frango? Não, não. Salsicha não, salsicha não. Corta a salsicha. Mas ele tem... Ó, tem o de frango, tem o de ovo. Ovo com... O de frango foi pesado, cara. Te juro. Na parte vegetariana, a única coisa que não tem é hambúrguer de carne de vaca, velho. Você colocou tudo o resto. Cara... Meu Deus do céu. É que nem uma vez que eu tava na cantina da faculdade. Aí eu pedi pra moça, mas você tem algum salgado sem carne? E ela respondeu, olha, só tem isso aqui de presunto e queijo. Eu já olhei pra ela. Aí ela falou... Ela falou... Ah, não, você não come queijo, né? É difícil ser vegetariano, hein? É complicado. Mas o futuro... O futuro, se depender dos cientistas aí que eu confio em alguns aí, que eu tô falando com eles aqui, agora nesse momento aí, ó... Eu acredito, cara. Véi, não tem jeito. A gente tem que melhorar essas coisas e a gente tem que comer comida saudável e gostosa, velho. Não tem que ficar desse jeito, que a gente tem que sofrer, não, cara. A gente sofre demais. É muito sofrimento. Tudo que é bom faz mal, né? É verdade. Esses dias eu tava mal comendo bem e a minha mãe chega com uma pizza e três tortas, velho. Cara, como é que pode? A pessoa... Como é que a pessoa consegue manter assim? Não dá. Não dá, cara. Mas se a pessoa... Eu quero ser enganado. Eu quero que a ciência me engane e faça coisas que pareçam gostosas... Que sejam gostosas, mas sejam saudáveis e tudo mais ao mesmo tempo. Esteja enganando a sua cabeça. Mas ela já nos engana de tantas maneiras, né? Um cinema é uma mentira, por exemplo, mas a gente acredita durante uma hora e meia. É justamente esse tipo de mentira que eu quero. Você quer um cinema gastronômico? Cinema gastronômico, cara. Esse aí é o que a gente tá buscando. É isso que a gente tá buscando. Ah, e aqueles 20 quilos? Você conseguiu perder? Estão aí ainda? Ah, não, não. Graças a Deus. Aqueles 20 quilos que a gente te zoou. Eu perdi sabe quanto tempo? Vou te falar. Vou te falar. Foi três meses e meio. Ô, louco. O quê? Você parou de comer? Não, cara. Lipo. Porra, que lipo é esse que demora três meses? Sei lá. Você fez dez sessões. É a lipo mais demorada do mundo. Com canudo. Que nada, cara. Tipo, porra, dieta e exercício mesmo, tá ligado? Tipo, o Saitama correndo dez quilômetros todos os dias e comendo ovo e banana, tá ligado? Dez mil abdominais. Tipo, isso. Então, e outra coisa, assim, é um incentivo pra quem tá piorzinho. Tipo, porra, quanto mais você tá pior, mais rápido você perde, saca? Quanto menos você vai ser uma pessoa que tá mais magra em mim, é mais difícil, cara. Os piorzinhos. Os piorzinhos, cara. Só pra o Marco e pro Henrique, né? Se você tiver piorzinho, tipo o Henrique, assim, você fica feliz porque... Tipo Henrique e o Marco. Se você tiver piorzinho, assim, quando você tiver com o seu... Pra galera que tá com uma bochecha vantajada. Quando você tiver com o seu IMC, né? Eu vou embora nesse podcast. Tchau. Termina aí, Marco. Vou lá chorar no quarto. Não, mas é sério, pô. Não, mas acho que funciona igual, né? Pra qualquer tipo de desenvolvimento. Você chega num platô ali que você não consegue mais, assim, ou fica muito difícil desenvolver. Seja com estudo ou com desenho mesmo. Igual você pega um cara que é muito foda, muito foda no desenho aí. Tipo, porra, pro cara evoluir é muito difícil. Porque ele tá ali, cada passo que ele dá pra cima é mais difícil, né? De continuar subindo, né? Sim. Então, em compensação pra uma pessoa que não sabe nada de desenho, pra ela aprender e evoluir é muito rápido. Se ela tiver ali uma base ali, saca. Exatamente, cara. Então, funciona igual pra todas as coisas, sabe? Com os seus fundamentos ali, né? Então, tipo... Mas, assim como o peso, assim como o peso, você acha que dá pra ganhar peso artístico no sentido de dar pra desaprender algumas coisas? Você acha que dá pra fazer isso? É, eu acho que dá pra enferrujar bastante. Já aconteceu isso com você? Não, comigo não, porque em tese eu... Em tese não, eu só fui trabalhando mais e mais e mais e mais. Mas, tipo assim, eu... Teve um tempo que eu tava estudando mais fazer, tipo, sei lá, umas coisas mecânicas e tal, mas como eu não fiz aquilo tempo suficiente pra se tornar alguma coisa que era parte de mim, eu ainda faço melhor do que antes de fazer o estudo. Mas eu não faço como eu estava fazendo enquanto eu estava estudando aquilo. Então, eu acho que dá pra perder algumas coisas. Tipo assim, não que você vai, tipo, ser um desenhista foda e amanhã ser um desenhista mediano, mais ou menos, sabe? Mas... Apesar de que também acontece, assim, agora puxando outro assunto, aquela... Sabe aquele... Às vezes você vê um artista que você viu o trabalho dele antigamente e fala, porra, esse cara é foda. E aí, tipo, hoje você fala assim, porra, esse trabalho desse cara não é tão bom. Mas não é porque você evoluiu e você tem um gosto melhor. Você ainda olha as coisas antigas e acha massa, mas você vê as coisas de hoje e você fala, por que que esse cara... O que aconteceu com esse cara, sabe? Caraca. Olha, eu vou falar. É que eu não queria falar. Mas tem um artista brasileiro que, poxa vida, eu não sei pra onde foi, cara. O que aconteceu, assim, ele seguiu um rumo que eu não entendo até hoje, velho. Porque existe aquela coisa da simplificação e às vezes um artista que ele tá fazendo uma coisa hoje muito rebuscada, amanhã ele quer fazer uma coisa simples, beleza, saca? Tipo, uma coisa é você mudar, sabe? Tipo assim, você entende que o cara mudou o que ele fazia mesmo. Ele foi pra outro... Ele pegou outra estrada. Sim, sim. Agora um cara aqui fazendo um trabalho sensacional e, tipo, hoje ele posta ali e você fica tipo, o que que tá acontecendo, saca? Tipo, não tô entendendo. É, eu não peguei a vibe, né? Pois é, sabe? A vida não se resume a desenhar, eu acho que é isso. Sim. Porque, assim, a vida vai acontecendo em outros patamares, em outras áreas, né? A gente não sabe se a pessoa tá passando por uma dificuldade psicológica, se ela perdeu alguém que ela gosta, se aconteceu alguma tragédia, se ela mudou de ideia, se ela virou contadora, você não sabe. Pois é. Mas eu acho que às vezes tem a ver com também questão de... Eu não sei se desapego ou... Assim, tipo assim, eu tenho uns três artistas em mente, todos de fora, saca? Mas um, eu realmente não sei o que aconteceu, porque antes a gente achava os desenhos sensacionais. Hoje em dia ele ainda produz muito, mas é meio esquisito. Eu, tipo, olha assim, o que tá acontecendo aí? É a história do Picasso, por exemplo. Não, mas eu não sei se do Picasso... Porque como eu falei, do Picasso é um negócio tão louco que eu acho que vai pra aquele caminho que eu falei. Ele realmente foi outro caminho, saca? Ele não foi, tipo, não piorou, sei lá. Ele realmente pegou e fez outra coisa, saca? Não, mas eu digo assim, aos olhos dos... Eu amo o Picasso, eu amo o Picasso, mas aos olhos das outras pessoas tradicionais e clássicas, eles falaram o nosso, o que aconteceu com o Picasso? Não, mas eu entendo, mas é justamente isso que eu tô querendo excluir, saca? Eu não tô falando dessa pessoa que fazia uma parada muito rebuscada e, tipo, decidiu fazer outra coisa diferente. Eu não tô falando isso. Eu tô falando uma pessoa que ainda faz uma coisa que é como se fosse aquilo que ele fazia, só que pior, sabe? Ah, entendi, 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 entendi. Rainer, eu tenho uma última pergunta, então, pra finalizar. Finalizar o podcast? A questão é, você tem algum desenho seu tatuado no seu corpo? Eu não tenho nenhum desenho tatuado, eu tenho um problema, acho que eu tenho um problema de pele, que a minha cicatrização não é muito bacana, saca? Então, se eu fizer tatuagem, pode dar problema. Então, eu não tenho nada tatuado, apesar de ter muita vontade. A sua pele rejeita autorretrato? Pois é, ela rejeita. Entendeu? Na verdade, eu tenho inveja das pessoas que podem tatuar a própria cara nela mesmo nos Estados Unidos. Só tá criticando de raiva. Justamente, agora parando pra analisar isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí